A CIDADE NO BRASIL 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 de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em astériaoat.com.br e baixe agora. É louco, gente. Só o nosso artista igual. Calma, eu vim aqui tirar o do mendanha, pô, relaxa. Não ia eu ficar com dois, ele ficar com cinco aqui. Só. E cura. Não dá. Eu vi Jesus! É louco. Desceu, Mati? Aê! Apo, quem rouba? Rápido! Para o cara morrer! Acabou com o gitação. Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Sumiu! Oxe, que porra é essa? Aí Ele é palha O combo dele Pera aí Pera aí Pera aí E é só eu e tu Eu não posso cantar nele Pianta aí também é ótimo Mas ele vai sair Desce aqui Ian Atacando pra matar o Me derrubaram aqui Eu melhor consigo fazer Caramba Não Meu Deus Esse cara é o pior da história O pior da minha vida Ele morreu pra bicho Meu amor Meu amor de Deus Acabou o link A nota Oxe que porra é essa Você me engasga pra caber Fiz uma casa gostosa Quem mais que eu vou stalkear Me fala alguém pra stalkear aí Mãe Tem a Yasmin Que Yasmin Yasmin a bola Boa caramba Boa Clipa isso Por favor Clipa isso Ixi já era pra ele Ah não Sim Puxa aí Thiago Sobe lá Rubinho Sobe lá Não, não, não Pera, pera, pera Puxa, sai Thiago Puxa, puxa, puxa Mano, mano Tão me empurrando velho Cai! É o de vermelho? O que é isso? Já tomou uma chinelada ali Correu Taquei a medical ali Atrapado Eu peguei esse tag aqui ó Já era Eu vou cair! Cai! Então pessoal Tio Blackjack está com uma promoção de cashback por tempo limitado para o seu primeiro depósito de skin ou cripto Você pode também receber 200 biacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tia 4 em Obscubra Então corre lá participe entre o clipe da ursinha Não perca tempo tá gente? E bora participar desse sorteio Acesse agora, link na descrição GIF de cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Ajuda Mamãe, vai se fudir né mulher que eu to tocando muito Subiu? Subiu 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 Come and fly, come and fly, come and fly away with me Oh Subiu! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Me derrubare aqui! E morreu! Me derrubare aqui! Subiu! E morreu! E morreu! Quem abriu nele, bate neles, porque se bater no avalanche ele vai pegar no time, pô. Segura esse D, segura esse D, toma o coitado. D, segura esse D, segura esse D, segura esse D. E aí E aí E aí E aí E aí Oxi Que porra é essa Então pessoal, uma coisinha Gostaram do vídeo? Deixa o like gente Ativa o sininho e se inscreva no canal E até o próximo vídeo Uma boa noite a todos E aí